Fique à vontade, pode ficar Nem passou pela minha mente te acordar Eu sou seu leito, faz do meu peito seu lugar Te ver dormindo, juro é tão lindo Que jamais eu poderia interromper Eu não me mexo, nem se meu braço adormecer Eu quero aproveitar cada segundo Me sinto tão completo com você O cara mais sortudo desse mundo por te conhecer Eu quero reviver esse momento enquanto eu merecer Não dá pra explicar Tem algo em sua essência que me faz enlouquecer Dedicarei a vida a te proteger Serei o seu herói daqui pra frente Não dá pra explicar Amor, eu não me canso de te admirar Te ver tenho o poder de me acalmar Vontade de ficar aqui pra sempre Fique à vontade, pode ficar Nem passou pela minha mente te acordar Eu sou seu leito, faz do meu peito seu lugar Te ver dormindo, juro é tão lindo Que jamais eu poderia interromper Eu não me mexo, nem se meu braço adormecer Eu quero aproveitar cada segundo Me sinto tão completo com você O cara mais sortudo desse mundo por te conhecer Eu quero reviver esse momento Enquanto eu merecer Não dá pra explicar Tem algo em sua essência que me faz enlouquecer Dedicarei a vida a te proteger Serei o seu herói daqui pra frente Não dá pra explicar Amor, eu não me canso de te admirar Te ver tenho o poder de me acalmar Vontade de ficar aqui pra sempre Fique à vontade de ficar aqui Fique à vontade de ficar aqui pra sempre Fique à vontade de ficar aqui pra sempre